MÚSICA MÚSICA E agora a gente vai brincar Então vamos lá MÚSICA 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 Mostra sua menina Ela quer brincar com a Julinha, né filha? MÚSICA 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 Que radical Música A Julinha quer subir também né tia? Música 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 E aí filha, faça essa avistadezinha, com muito medo Oh oh A Julinha tá brincando Uhul, que legal Eu vi, vai de novo Vai de novo pro pessoal ver Só cuidado né Oh Uhul Uhul E tem até uma coisa aqui né filha Dá medo? Dá Que radical Que filha Que filha Que filha Isso aqui foi no pé muito Sério? Agora acho que isso foi no pé Não tá doendo não? Não Que satisfeira Oi Uhul 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 Filha, quem é esse? Os filhos aí Os filhos aí Quem é? Certinho né? Vira aparecer muito nos filhos aí Dá um alô aí Nabi Tudo bem? Cuidado Canal Seu nome é Eduardo? Seu nome é Eduardo? Tanto linda Fala Eu tenho um urso que mata nem cor É mesmo É? É? Olha só aonde que está tá pessoal Pode fazer isso gente? Sim Não É perigoso E se cair? Uhul Uhul E você gostou desse brinquedo Oi Mãe Ela falou Eu tô com medo é um fantasma E vamos mais uma vez Você gostou desse brinquedo? Julinha Julinha tá muito Tá cansada Julinha Não E você Ela só tá no colo Ah ela só tá no colo Filha Que tal você brincar aqui? Brinca aqui Mas Ah O que? A Julinha vai brincar A Julinha vai brincar Uhul Uhul Pera aí gente Você vai pra onde? Eu tô com a minha amiguinha Você vai até a sua amiguinha? Sim Uhul Gente eu dou uma paradinha aqui Que eu tô muito cansada A Julinha também Eu tô muito cansada mamãe Eu quero água Já tô com fome Fome? É Ai meu Deus E agora mamãe? Já que a gente tá numa praça tão linda dessa Será que não tem uma aguinha? Mamãe eu quero agudar um doce Pipoca Olha que a minha amiguinha chegou Oi Olha que a minha amiguinha Pessoal Eu tô morta Por causa Que eu Brinquei muito com a minha amiguinha E ela corre muito E uma coisa Ela é muito legal E ela tá com a minha bonequinha Brincando Brincando Sério filha Sim Com Julinha Sim Julinha não tá gritando atrás de você não? Não Tem certeza? Chegou a Julinha? Chegou a Julinha? Meu Deus Julinha Pessoal Pessoal Eu tava com medo Eu pensei que a minha mamãe tinha me abandonado aqui no parque Tava morrendo de medo E eu tava com ela? Foi? Você que tava com ela? Uhum Que linda Fala com o pessoal mamãe Pessoal Ela tá comendo um salgadinho Tá gostoso? Uhum Você deu pra ela? Hum? Você deu pra ela? Eu tô morrendo de fome Por favor Me dá um salgadinho Hummm Que delícia de salgadinho Mas parece uma boca Parece uma boca Parece uma boca Que gostoso filha Hummm Eu não sei como eu não Aonde que você estuda Você não sabe não? Pessoal O Esther tá batendo papinho aqui com a amiguinha dela né? Uhum E a Julinha também Ela tá comendo salgadinho tão bom É mesmo Olha gente essas bolas Olha pessoal Tem uma estrela cadente É Tem um sininho também Pessoal Eu já descansei Agora eu vou brincar Eu também vou brincar Pessoal Tá muito legal Pessoal Eu tava em cima da mesa Pessoal Esqueceu a Julinha 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 já tá desesperada Essa tinha ta soninha Hã? Essa tinha ta soninha É Pessoal Esse é o melhor brinquedo do parque E gente Eu quase caí Vocês viram Todo mundo viu Tem outro brinquedo Vamos nessa Que é legal Divertido também Vamos nessa Ui 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 Vamos nessa Qual é esse? Mãe Eu não sei É pra fazer exercício Esse é de fazer exercício Mô Aqui ó Tem dois exercícios De fazer Deixa eu ver quantos tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Cinco Nove Dez Onze Onze Doze Pessoal Seis Vem brincar de bola Como é possível? Vai Eta chutão Vai Pega a bola Onde É Onde Eta chutão Vem brincar de bola A Seis Seis Os E aí, Davi? E aí Tchau, tchau.